Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas, sou o Julián, e hoje você acompanha o review e análise do TP-Link TRR470T+, é o melhor! Bom, primeiramente esse aqui é o aparelho, que está fazendo o Load Balance, ele está unindo as duas internets que eu tenho aqui, a da Oi e a fibra ótica, que é do nosso fornecedores aqui, que é a Onda Ágil, então eu tenho 5 MB aqui e 5 MB aqui, e os cabos estão sendo conectados aqui. O primeiro aqui é a fibra ótica, que está sendo conectado no roteador, o segundo é da Oi e o restante é para distribuição. Uma distribuição vem aqui para o meu quarto, que manda para o meu roteador, o outro vai para minha casa aqui do lado e esse aqui faz um ponto a ponto lá na minha assistência. Então, duas portas são utilizadas como One e três portas utilizadas como LAN. Então, ficou muito bacana, funciona os 10 MB e até agora só tenho a elogiar. Bom, agora a gente está acompanhando aqui de como que vai ser a instalação, como é a configuração do aparelho. É bem tranquilo. Eu estou aqui agora na tela de login, eu já coloquei meu login sem aqui, vocês imaginam que já der o seu padrão, a gente acabou de iniciar o aparelho. Vou fazer o login dele, assim que você faz o login pela primeira vez, ele já aparece já com essa janela aqui, que é a janela principal da configuração. É só você marcar essa opção aqui, não aparecer novamente, porque senão essa mensagem vai ficar aparecendo toda hora. O que que ela, o que que ela vai te ajudar a fazer aqui? É o que que você está, é a configuração rápida. É bem simples. É tipo o aparelho te ensinando como configurar e quais as opções que tem, entendeu? Exatamente. Como se fosse um CD de instalação dentro do equipamento. Exatamente. Qualquer cliente instalar, entendeu? Um passo a passo para a configuração. O legal dele, eu já tive o routerboard e o routerboard é bem complexo, você tem que configurar tudo manualmente, é tudo na base de, é, das configurações, você tem que colocar as linhas de comando, é bem trabalhoso. Esse aqui não, já tem uma interface, ele já sabe exatamente o que você quer, o propósito do que você comprou esse aparelho. Então é bem tranquilo. Bom, aqui nessa janela aqui, a gente vai apertar em próximo, como que vai ser a configuração. Dentro do aparelho, ele existe, é, até quatro possibilidades de unir, unir a internet. Aqui você pode unificar até quatro portas UAN. Aqui no meu caso, no meu aparelho, eu tenho duas internets. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar ele aqui na opção de dois, porque vão ser duas portas UANs e vai sobrar três portas LAN. Uma que já vem por padrão e duas que são configuráveis. Você tem a opção de configurar quatro portas UANs ou até uma. Então, você pode fazer de uma até quatro. E a LAN, ou as portas UANs que sobrarem, se torna um LANs. Então, é bem tranquilo aqui. Então, aqui são duas internets. Igual foi mostrado no começo do vídeo. Exatamente. Arruscados, cada um para a sua configuração, entendeu? São duas internets. Então, aqui eu vou utilizar duas portas UANs. Se fosse em três, se fosse em quatro, é só selecionar as opções. Ok. Legal. Próximo. Aqui eu já tenho a possibilidade de configurar qual das UANs. Eu vou começar aqui pela ordem. É bem tranquilo fazer isso daí. Aqui. UAN 1. Vou colocar aqui em próximo. Eu tenho a opção de fazer o PPOE nele, que é fazer a autenticação, que nem a Oi. Você coloca o seu login e senha lá da Oi. Você faz toda a sua configuração. E esse aqui, bom, eu não tenho intenção de fazer o login e senha no próprio roteador para fazer essa autenticação. Vou colocar só para receber o IP mesmo. Para mim já está de grande, está bem prático já fazer isso daí. Porque minha fibra ótica eu não tenho, eu não possuo o login e senha. Então, eu não vou configurar a fibra ótica pelo PPOE. Até para quem já tem, por exemplo, duas linhas configuradas a DSL, tem essa possibilidade de colocar em dinâmica. Se você quiser colocar, por exemplo, uma linha DSL para descartar, você também pode colocar. Então, se você já está com a rede pronta. Então, é só avançar. Se você quiser uma coisa mais avançada ainda, tipo assim, quer fazer um negócio mais específico, você pode colocar para o equipamento de escala também. Essa é a possibilidade, entendeu? Exatamente. Eu tenho a possibilidade de utilizar o IP dinâmico, que é utilizar o DHCP, ou o IP estático. Porque eu defino qual é o IP estático que ele vai estar recebendo. Eu vou colocar dinâmico aqui, colocar uma coisa bem prática. Ok, ele já vai conectar. Ok. Os parâmetros já foram configurados com sucesso. Bem tranquilo. Clico em continuar. One, dois. Próximo. Já está. Mesmo sistema. Mesmo sistema. Eu vou utilizar o IP dinâmico. E pronto. Nash. Ele vai fazer o mesmo procedimento. Pronto. Super rápido. Como você só quer duas, aí você vai parar por aí, então, no caso. Exatamente. Só duas e não o Finisher. Ok. Finalizado. O que você vai fazer agora? Ele já vim com a proposta de fazer o balanceamento. Ele pode... Ah tá. Antes disso aí, mostra para eles aqui, por exemplo. Lá dá para a gente ver no sistema. Ele já identificou as duas redes e identificou a faixa de peso das duas redes. Está vendo? Dá o One. Exatamente. Esse 192.168.2.1 deve ser da sua fibra, né? Exatamente. E 192.168, aqui dá para selecionar e vocês vão ver melhor. Agora, assim, na tela. Aqui, ó. Essa aqui é da fibra. E esse IP aqui é da DSL. Exatamente. Bem prático. As outras Quartals One não tem nenhum IP, não tem nada, porque agora elas foram configuradas como LANs. Então, aqui são só duas internets que estão sendo utilizadas. Bem tranquilo. Agora, eu vou fazer a seguinte possibilidade. Ele pode pegar essas duas internets de 5 MB e transformar em uma internet de 5 MB mais reforçada, estável. Ela evita que alguma página de internet falhe, alguma conexão, algum serviço de internet dentro desses 5 MB. Então, ele reforça duas internets para se tornar uma bem fixa. Se um link falhar, dá o outro ali para balancear e não deixar a internet falhar nunca. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero somar as duas internets. 5 mais 5, eu quero 10. Eu quero o dobro de velocidade de internet. É o que eu acho uma proposta bem mais interessante. Porque se algum das duas internets falhar, ele vai continuar com 5 MB. Se uma de 5 MB falhou, a outra de 5 MB vai continuar cobrindo e quando ela voltar a funcionar, vai voltar a funcionar a 10 MB. É bem tranquilo. Ok. Você vai vir aqui em Advanced, Load Balance e de fábrica ele vem com essa opção aqui marcada, que é habilitar a aplicação de otimização de roteamento. Ou seja, essa função de aplicação de otimização de roteamento é aquela possibilidade de fazer duas internets de 5 MB se tornar uma internet bem mais estável. O que eu quero? Eu quero que ela some. Desmarcou essa opção aqui, clicou em Salve, pronto. Está feito. É isso. Não tem mais nada para você fazer aqui. Ele já fez com que as duas internets funcionassem perfeitamente. Ah tá. Mostra para eles aquela questão da configuração das portas lá. Ah tá. Verdade. E Network? E Network? Isso. Network já está mostrando aqui o que aconteceu. São duas portas once e três portas se tornaram once. E aqui eu poderia fazer essa configuração que nem foi feita no início. Eu poderia trocar qual das portas aqui poderia estar trocando. No equipamento mostra para você qual que é a porta e aqui no software também dentro do sistema também te mostra. Você seta qual que você quer, entendeu? Exatamente. Não tem erro. É bem tranquilo tudo que a gente tem para fazer aqui. No LAN você pode trocar a faixa de IP. Se quiser desabilitar ou habilitar o DHCP que você manda para as suas portas LANs. Então é bem tranquilo. Ele é bem prático. Essas são as principais funções que você vai utilizar nele aqui. Essa é a grande proposta dele. Legal. Vamos fazer alguns testes aqui. E vamos dar uma olhada na velocidade de internet aqui. Legal. É o seu frigobar que faz esse barulho? Exatamente. Nossa. Você vai ter que desabilitar o quadblock. Ok. Fechou? Desligar o frigobar que está. Estou zoando o vídeo aqui. Essa tomada aqui? Não. Ele está atrás do guarda-roupa. Deixa quieto. Deixa ele raspar. O meu não faz esse barulho não. O meu faz. Isso incomoda pra caramba. Então você carrega o teste aí. É só desabilitar ali. Por ele também. Vai com o clipse ali. É. Está mandando o teste. 15 MB. Caramba. Então é. A questão dos 15 MB aqui. É que a internet da casa parecida. Que é a minha fibra ótica. Eles utilizam o sistema de cache. Ah. Então quando o sistema faz mais de uma vez. Ao invés de ter 5 MB. Pelo sistema de cache deles. Eu tenho 10 MB. Então se torna bem mais prático. Bom. Só um momentinho. Além desse teste. Vamos fazer mais alguma coisa? Então. O que a gente faz agora? Há um download. Então. Não só. Além dos downloads. A gente tira um cabo. Faz o teste. Tira o outro. Faz o meu. E o cabo está indo lá pra... Não. Acabei de puxar. Ah, é bastante. Até agora está batendo com o outro teste. Hum. 13 a 15. O que aconteceu? Meu filho. Depois a gente coloca direto nesse teste aí. Eu uso mais aquele outro pra fazer o teste. Aí. Beleza. Vou fazer um teste download então agora pra ver. Vamos lá. Então. Você coloca aí Linux.index. Aquele que a gente colocou. A gente usa pelo IDM pra baixar. Então. Vou curtir. Linux.index. Aí vocês baixam. O... É. Vamos lá. Baixa esse seu. Isso. O mesmo site. É um monte de linkzinha. Isso. Se você quiser copiar ele aí. E jogar no coisa aí. Que está dando. 500, né? Copio o link. Joga no meu acelerador ali. Pra gente ir na coisa. Vamos ver se ele vai dar 2.500. 2.500, né? Beleza. Agora pausa aí. Pausa os dois. E copia o link. Pra gente jogar dentro do IDM. Só pausa aí. Pra você pegar o... Copia o link. Isso. Copiar o endereço do link. Não. Vai salvar. É. Copiar. O endereço do link. E a gente está lá no canto. Lá no lado da vira lá. Isso. Aí adicionar. Isso. Vamos ver quanto vai dar agora. A gente até tinha ali. Que ela vai passar. Vai dar o quê? Vamos ver quanto dá. Ó. Já no IDM. Quando ele extrai todos os links. Ele já. Pega toda a banda. Ele soma as duas. Exato. Então é isso que eu não estava falando no comentário antigo. No comentário anterior do vídeo do unboxing. Que ele não estava conseguindo fazer. Se você tiver um software que some os links. Igual esse. Ele faz. Você pode ver que ele mostra aqui. Ó. Os links onde ele está recebendo. Tá vendo? Olha. Ele soma. Tá vendo? Ele soma todos os links. Perfeito. Ou se você for baixar. Até porque se você for baixar. Ele vai dividir então. Um torrent é uma coisa. Agora se você tem um software que junta todos os links. Você tem muito mais rendimento no download. Eu também. Mas ainda assim ele é melhor do que ter uma linha só de 5 MB. Quando eu comprei. Me passaram essa. Me passaram essa seguinte informação. Eu entendi. Que com o gerenciamento de download. Torrents. E alguns sites específicos. Já vai baixar os 10 MB. Já diretamente. Alguns outros sites. Por exemplo. Se você for baixar alguma coisa. Vai em 500K. E se você for baixar mais outra coisa. Ele tem mais 500K. Ele pega os outros 500K. Então ele vai baixar 10 MB de qualquer forma. Nem que seja de uma vez só. Mas vai funcionar bem. Então. Bem tranquilo. A gente pode ver que ele está dando bem mais de 10 MB. Exato. Praticamente 15 MB aqui no download. Então compensa. É o jeito mais fácil. Prático e barato. Você fazer um balance na sua casa. Exatamente. Eu vou falar o valor. Quanto que eu paguei nesse aparelho. Não paguei caro. Eu comprei pelo próprio site do Mercado Livre mesmo. Lá tinham vários vendedores com selo Platinum. Selo Gold. Eu paguei 180 reais no aparelho. Foi bem barato. Enquanto no RB. O router board. Eu ia pagar quase 300 reais no aparelho. E super complicado. Eu paguei 270 na época. Exatamente. Super complicado. Ele sai mais barato. E é muito mais prático para utilizar. E fazer o que? Aqui na cidade onde é que eu tenho. Ter uma internet de 5 MB. Já é bem difícil. Mais do que isso. É quase impossível aqui. Então eu consegui unificar duas internets e ter uma internet superior de 10 MB aqui. Funciona muito bem. Eu gosto de assistir filmes online à noite. Netflix. E antes com 5 MB ficava horrível. Toda hora parava. Eu tinha que ficar esperando para carregar. Era uma coisa chata. Eu chegava em casa cansado. Eu tinha que ligar. Procurar o filme que eu queria assistir. E quando você baixa o filme, o filme é ruim. Põe ela para carregar. Põe ela para carregar. Ia tomar um banho. Ia jantar. Para depois poder assistir o trem. Aí quando você abrir o filme. Beleza. E quando o filme é ruim. Esse é o negócio. A qualidade às vezes. Às vezes você não está afim de baixar o negócio. Você só quer ver o negócio. Às vezes só começava a carregar e travava. Acho que é por isso que o Netflix está fazendo tanto sucesso. Porque a pessoa vai lá e escolhe o filme. Não gostou? Já era. Tem filmes bons mesmo. Eu baixo. Depois que eu assisto um filme e ele é realmente bom. Eu baixo ele para o meu computador. E deixo salvo na hora que eu quiser ver. Ou passar para alguém. Está salvo. Exatamente. Tem vontade. Com essa internet. Depois que eu fiz o upgrade com o aparelho em duas internets. Acabou o problema. O clima já vai direto. Tudo dá para me assistir. Pode as outras pessoas estar utilizando o WhatsApp. O Facebook pelo celular que não pesa. Antes eu tinha que ficar desligando o Wi-Fi de todo mundo. Para eu conseguir tentar assistir um filme ainda numa qualidade ruim. Que era 480. Olha lá. Dificilmente eu conseguia se chegar a algum filme em 720p. Agora eu coloco 1080. Carrega direto. Funciona perfeitamente. Vale a pena. De boa. Agora vamos fazer o teste do... Tem a opção aqui. Baixar novamente. Reiniciar. Reiniciar no download. Já está baixado. É só deletar. Então. Deixa eu deletar ele. Aí vamos fazer tirando o cabo de uma linha. E depois tirando a outra. E o que o software mostra? Tipo, igual aqui. Por exemplo. Quem está mostrando que está a dois ligada. Qual que é o cabo da dois aqui? O branco? Esse é o segundo cabo. O branco é o que a gente está conectado. Esse aqui. Exatamente. Vou tirar aqui. Vamos ver se vai ter que estar lá tirando. Na verdade, deve mostrar no status. Aí mostra lá também. Beleza. Está vendo já? Já aqui. Dá. Isso. Aí faz o download lá de novo. Para a gente ver quanto vai dar. Isso. Está colado já. Com uma linha só. 648. No máximo. 600. 670. É mais ou menos. O link da fibra ótica tem uma internet um pouquinho melhor. Agora eu vou colocar de novo. Pode cancelar ou pausar. Vou colocar de novo. Não. Pode colocar direto. Ele demora. Ele reconhece. Automaticamente. Assim que o roteador aqui já... Acho que já detectou lá. Subiu para 700. Atualiza a página para ver. Atualiza a página para ver. Está detectando aí. Link app. Conectando. Conectando. Vamos ver se ele faz esse trabalho sozinho. Ainda não detectou. Bom esses testes na prática. Porque isso é um review na prática. Está conectando ainda. Já conectou. Vamos ver se ele vai subir o download lá. Porque depois se ele não subir aí cancela. É só ir novo. Mas já subiu para 700. Vamos ver se ele vai dar os 10 MB de novo. Vamos ver. 650. 500. Está dando uma linha ainda. Cancela e tenta baixar de novo. Vamos ver se ele vai detectar os... Isso. Pode ser também. Você vai. Vamos ver. Pronto. Já detectou. Está vendo? Da minha parte eu sanei minhas dúvidas e tudo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. O aparelho... Já tem já um mês já. Que eu estou utilizando o aparelho. E sinceramente o que ele promete lhe conta. Não é uma internet perfeita. Como se você estivesse recebendo uma internet só de 10 MB. Eu até acho legal pelo seguinte fato. É... Às vezes a Oi sai fora. E a minha internet da fibra continua. Porque... Quem anda fornecendo a internet para a Onda Ágil aqui em Giparaná. Ou é a Algar ou é a Embratel. Então ambas sempre tem uma internet mais estável. Tanto que até no download quando a gente dá uma olhada. A internet da fibra dá até um pouquinho mais do que a internet da DSL. Se eles disponibilizassem uma internet de 10 MB. Eu estaria pegando só a deles sem nenhum problema. Só que infelizmente eles oferecem um plano empresarial que custa muito, muito, muito caro mesmo. Eu pago em torno de 100 reais em 5 MB pela fibra. E custaria 390 reais por 10 MB na fibra. Então fica muito caro. Não compensa. Mas compensa. Eu pedi duas internets de 5 deles. E unificar as duas que nem estou fazendo aqui. Que ainda sai pela metade do preço. É... É isso. A internet funciona muito bem. As duas estão unidas aqui. Estão funcionando perfeitamente. Eu vou tentar ver se eu consigo ampliar essa internet da Oi. Está surgindo a possibilidade de eu tentar conseguir pegar os 10 MB aqui. O impasse é a estabilidade. Se vai funcionar. Se não vai ficar caindo. Existe uma grande probabilidade de não dar certo. Mas se voltar a dar certo. A gente grava aqui. A gente dá uma olhada como é que vai se comportar com links diferentes. Ao invés de ser 5 mais 5. Sim. 10 mais 5 você vai dar os 15 MB. Aqui a gente já pode até ver um erro de comportamento. Por exemplo, na linha da fibra a gente pode ver que ela está abaixando a 600, 700. Enquanto na outra ela está abaixando a 500. Exato. Por exemplo, a gente vai fazer um teste agora. Já deu 24 MB de download em vez de 15. Então, mesmo uma se comportando diferente da outra. As duas estão somando do mesmo jeito. Mesmo que for 10 com 5, vai ficar 15. Exato. Vai somar do mesmo jeito. Porque está marcada aquelas opções que a gente fez no começo do vídeo. A configuração. Quando a gente abre um teste que a gente ainda não utilizou, algum site diferente de teste, ele costuma bater uns 10 a 11 MB, que é a velocidade real. Quando eu vou abrir o mesmo teste e testar ele novamente, o sistema da Casa Aparecida utiliza um sistema de e-cache, que é o sistema de, se alguém já abriu alguma página de internet, se alguém já assistiu algum filme, algum vídeo dentro da rede de clientes, o outro cliente que for assistir, ele já tem o vídeo já carregado. Ele só precisa carregar uma vez. A internet fica mais rápida e dá um melhor resultado. Economiza a banda deles. E aqui o sistema de cache libera de 10 a 15 MB para mim. Então, é por isso que acaba dando um resultado bem melhor. Então, sem sombra de dúvidas, a internet da fibra ótica está funcionando muito bem. O serviço deles é excelente. Fibra é fibra, né, velho? Não tem perca nenhuma. Com certeza. E o melhor de tudo, a empresa privada é uma empresa daqui de Paraná mesmo, que pegou essa internet e começou a disponibilizar essa internet de fibra ótica. Então, acaba sendo muito melhor, muito mais fácil quando a internet cai e você liga lá. Em menos de 5 minutos, a internet já volta. Impressionante. Olha, tem mais ou menos uns 10 meses que eu estou utilizando a internet deles. Não, só faz muita propaganda porque eles não estão pagando o vídeo. Não, eles não estão pagando, mas é só para você perceber a diferença. É, sim, conseguido. Só para você perceber a diferença. Em 10 meses que eu estou utilizando, eu só preciso ligar umas 2, 3 vezes que a internet caiu. Você liga lá e funciona. Agora, para Oi, meu Deus do céu. Estamos transferindo a sua ligação. Meu Deus do céu. Por motivo dessa ligação, eu não estou conseguindo te ouvir, eu vou desligar o telefone. Você só fica com a internet deles porque não tem a outra. Porque a internet da Oi, infelizmente, é um lixo. É um lixo mesmo. É a única internet que tem a DSL aqui. Se tivesse outra empresa... Está aí um bom tempo para fazer um próximo vídeo. Já fez os correios, mas agora faz a da Oi. Exatamente. Uma grande empresa que deveria ter muito mais recursos para investir. E um serviço que é essencial hoje. Eu acho que a internet é um serviço de essencial hoje. É igual água e energia. Hoje, com a tecnologia, não tem como. Você vai pagar uma conta, tudo que você vai fazer. Sem internet você não trabalha, sem internet você não faz nada. Não tem como. Fechou. Bom, é isso. Beleza. Não tem segredo. Te agradeço por ver esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas bem explicativo. Você pode pegar ele com paciência, ver e revê-lo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo. Vou deixar o unboxing também no final, para vocês verem. E vou deixar outro vídeo também de internet. Um teste de 50 megas. Aí já é uma internet mais bruta lá de casa, né? É a internet do provedor dele. É isso aí. Já é outro nível. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal aí. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.